E aí minha gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou te ensinar a como colocar sua impressão digital como senha no Instagram. Eu vou te mostrar o passo a passo completo, então já deixa o gostei, se inscreva no canal e, sem mais enrolação, vamos aqui ao tutorial. Pois bem pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu aplicativo da Google Play Store. Aqui você vai pesquisar por esse aplicativo, o X-Lock. Olha, você pesquisa esse aplicativo e depois é só fazer a instalação dele. O aplicativo já foi instalado, então eu vou clicar na opção de abrir. Olha galera, vou clicar em começar agora e, além da impressão digital, você tem a opção de colocar uma senha padrão. Eu espero que a tela não tenha ficado preta para vocês, então eu vou desenhar aqui um padrão. Olha, vou confirmar e pronto. Aqui pessoal, você vai clicar no aplicativo que você deseja bloquear, ou seja, colocar a senha. Aí eu vou selecionar aqui o Instagram. Olha, depois eu vou clicar na opção de bloquear. Muito simples. Aí eu vou ativar as permissões. Vou selecionar aqui, vou caçar aqui, bloqueio de apps, ativar. E aqui pessoal, vou clicar em compreendi. Vou caçar novamente o aplicativo para a gente bloquear, para ativar as permissões. E pronto. Olha, já foi permitir novamente, já foi finalizado. O nosso aplicativo do Instagram, ele está aí protegido por uma senha. Agora, toda vez que você entrar no Instagram, você tem que colocar essa senha. Olha aí pessoal. Olha. Aqui eu vou desenhar o padrão que eu coloquei. E pronto. O aplicativo do Instagram vai abrir normalmente. Então, o tutorial foi muito simples. Eu fico muito feliz de ter te ajudado. Galera, deixe o seu comentário, deixe o gostei e se inscreva, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.